A viagem, peça da coreógrafa Filipe Francisco, foi apresentada na sexta-feira, dia 13, no Cine Teatro São Pedro. Esta viagem juntou em palco elementos dos serrenos e do grupo folclórico e etnográfico de Cardens, com bailarinos profissionais, um interessante exercício que cruzou a tradição e a modernidade através da dança contemporânea. O espetáculo surgiu na sequência de uma residência artística com a participação dos grupos locais de duas semanas, cuja experiência foi muito elogiada e saudável no final do espetáculo pelos presidentes dos grupos e da coreógrafa. Apesar de ter sido a 13ª viagem de Filipe Francisco, apresentada numa sexta-feira 13, o resultado não poderia ser melhor. Cada vez que apresentamos a peça, ela nunca é igual, porque nós trabalhamos com os grupos, nas suas danças, mas também numa coisa que é a improvisação, que vocês viram. É uma peça que está toda marcada, do princípio ao fim, mas as danças que vêm aqui são as pessoas a improvisar, ou seja, no momento a fazer os movimentos que lhe saem do corpo em ligação com a música. E viajar com esta peça tem sido isso, é para mim um dos projetos do meu coração e eu sempre me emociono quando estou a ver o espetáculo e quando faço e depois fico cheio de saudades das pessoas. O que vale é que às vezes voltamos duas vezes. O que é que gostaste mais deste espetáculo? Difícil dizer o que é que se gostou de mais. Vim na descoberta, não sabia o que vinha, foi uma surpresa fantástica. Sabia que havia alguns grupos regionais que estavam envolvidos neste projeto e para mim foi uma surpresa tudo o que conseguiram fazer num registro totalmente distinto do que lhes é habitual. Estão de parabéns, de facto. Então gostaste de viajar nesta viagem? Foi uma viagem fantástica que gostava de repetir. Quer dizer, esta coreógrafa, a Filipe Francisco, tem de facto uma particularidade. Ela trabalha muito bem com as pessoas. Isto é, o espetáculo dela adapta-o muito bem às pessoas. E adaptou-o a estes dois grupos como o adaptou ao nosso grupo no Porto, tendo em conta as características do grupo, as músicas, as danças, enfim, e as características das pessoas. Participei nesta viagem no Rivoli. Foi um prazer enorme. Acho que é um espetáculo que ninguém estava à espera. Com toda a paciência, em termos musicais, do António Pedro, da Filipe como coreógrafa, conseguiu montar um espetáculo soberbo. E hoje, tiveram aqui a prova daquilo que eles são capazes de fazer. Acho que Águia da Estado de Parabéns. A experiência é muito enriquecedora, porque a maior parte das pessoas não são profissionais da dança, nem da música. E isto foi uma experiência muito enriquecedora porque as pessoas conseguiram assumir o papel, agarrar aquilo, coisa que normalmente não fazem no folclore, que vão lá, dançam umas dancinhas e tal. Aqui encararam a coisa, encarnaram o papel que fizeram e acho que saltou cá para fora ao polvo público, não sei se compreendeu a mensagem. E o que é que achou desta viagem aqui em Agra? Foi uma verdadeira viagem e foi uma viagem muito interessante que se fez durante duas semanas e que culminou hoje em cima do palco da melhor forma. Foram duas semanas de trabalho da Filipe Francisco, do maestro Zé Pedro e também dos componentes do grupo que estiveram neste espetáculo. Tiveram formação durante estas duas semanas. muito espírito de equipa, companheirismo e hoje estiveram ao maior nível e ao melhor nível em palco. Foram verdadeiros artistas e o espetáculo foi de facto muito bonito. E aproveito também para deixar o meu agradecimento a essas pessoas que estiveram disponíveis para esta viagem e que nos proporcionaram também a nós público uma belíssima viagem. E acha que atividades destas são importantes de dinamizar os outros grupos folclóricos aqui do Conselho? Nós procuramos diversificar as atividades e também os parceiros que chamamos para os diferentes projetos. Para este projeto foram estes dois grupos. Tivemos projetos anteriores em que tivemos oportunidade de contar com outras associações como parceiras e obviamente no futuro teremos outros projetos com outros parceiros porque a verdade é que em Águeda felizmente é muito fácil estabelecer parcerias. As associações e as pessoas são sempre disponíveis para colaborar e portanto isto acho que nos está no sangue e portanto como aconteceu até agora irá certamente acontecer no futuro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.